Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O parquê do Chaves deu trabalho, hein, mano? Ah, foi Maria. E aí, MN, filha da puta? É nosso amigo. Parquê do Chaves. Puta, essa deu trabalho, hein? Ô, Raiz, os caras estão voltando, tá? Mas tá suave, eu vou meter o louco aqui. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Dá uma atenção na avenida. Que bagulho tá louco aqui. Ele se parou bem ali embaixo, ali. Tá suave. Tá suave. Salve. E aí, PRK? Chama, filha. Chama, filha. Os caras parou ali, ó. Nossa, pra descer vai ser uma omissão. Vai embora, raça ruim. Me? 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 É. Me? 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 Voltando pela lateral, hein? Vai, PRK. Irene, cadê você, Irene? O parque do Chaves tá lacrado. Ai, papai. Tem logo a base aqui na frente, mano. Por isso que eles tão passando a milhão. Não, pra descer eu tô aqui embaixo pra ajudar. Um de cada vez. Na pura calma. MN, vai dormir. Edu Chaves. Zona Norte, né? Raiz, calma que não tem vasculante com essa porra, mano. Dá uma brincada aqui no vídeo, pessoal. É nóis. Peraí que eu já volto. Voltei, amigos. Ah, o carro lá. Ai, Pirro, vai pra lá, por favor. Não dá nem pra clarear no ao vivo. Tchau, 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 t Vou ajudar meu amigo a descer agora Irene, olha onde eu tô, Irene Irene entrou, Irene entrou Irene, olha isso aqui, Irene Cadê o VG? Tá ali no canto Mano do céu Eita porra, calma aí, feroz Vou ajudar o Raiz lá a descer, Irene Mas nós tá bombando aqui, hein? Olha as polícias Nossa, Irene, tem logo uma base aqui, amiga Nós fez na frente da base e não sabia Eu vou ajudar o Raiz lá a descer, mano Mas é nós Tamo junto Beijo, amiga, te amo Irene, você tá aí ainda? Vou ajudar o Raiz a descer, tchau